Música Espaço Cultural STJ lança o livro Com Razão à Acusação, Com Razão à Defesa da ministra Daniela Teixeira Estiveram presentes no lançamento o presidente e o vice-presidente do STJ ministros da corte o vice-presidente da república Geraldo Alckmin o ministro do STF Dias Toffoli demais autoridades e convidados A obra possui 640 páginas e traz uma seleção das decisões mais marcantes do primeiro ano da ministra Daniela Teixeira aqui no STJ Ao todo em um ano foram mais de 25 mil decisões proferidas O livro detalha algumas dessas experiências que ora favorecem a acusação ora a defesa ressaltando a importância de seguir a lei seja qual for o lado contemplado O que eu posso passar para o leitor que tiver acesso ao livro é esse retrato muito cruel da realidade do crime no Brasil onde em 20 mil vezes a acusação vai ter razão em crimes bárbaros em 2 mil vezes a defesa vai ter razão também com muita tristeza da pessoa que não deveria estar no sistema penitenciário e está então foi uma caminhada dura sofrida sem glamour de muito trabalho então a minha ideia era essa se eu sobrevivi a isso é uma história que precisa ser contada O presidente do STJ e do CJF ministro Herman Benjamin faz a apresentação do livro ele ressalta a capacidade de trabalho e de gestão da ministra neste primeiro ano Esta obra vão ver tem o direito penal de A a Z embora seja apenas um ano de atividade no Superior Tribunal de Justiça Por um lado isso é uma demonstração da capacidade de trabalho da ministra Daniela Teixeira mas por outro lado é também uma demonstração de que o Superior Tribunal de Justiça está afogado em processo Como são dois livros em um só cada lado recebe um prefácio enquanto o lado da acusação é prefaciado pelo Procurador-Geral da República Paulo Goné A parte da defesa conta com as palavras do presidente da OAB Nacional Beto Simonetti Uma jogadora humana que respeita tanto a acusação quanto a defesa trazendo o equilíbrio necessário ao Estado Democrático de Direito prestigiando a Constituição e as leis e com muita responsabilidade tem entregue justiça para todo o Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto